A expectativa, lá vem Fred, Fred bateu a falta, soltou a bomba, gol! Será que vai bater na força? Fred contra Navarro, Fred correu, bateu, gol! Levou no fundo, cruzamento, tirou a zaga, olha o rebote, o Fred bateu, é gol! Teco bateu a falta na cabeça de Fred, que tocou no canto. Vem o Fluminense, vem o Thiago Neves, ele bate, pé esquerdo, olha a bola desviada, Fred é gol! Rafael Salves chutou a bola, sobrou pra Fred. Guiria essa vantagem, porque trabalhava pra isso, jogava pra isso e merecia essa vantagem. Ficação, o Fluminense precisa da vitória, Jean, diagonal lá dentro, Fred, gol! Atlético, muita vaia, muita pressão, Fred bateu o pênalti! Pila é grande, a bola passa, sobrou o Gabriel, ajeitou de trás, Rafael Cariocco, desvio, é gol! Riemann, ele tem a força na tabela por, sem querer, Elias, Fred, é gol! E o Nego jurando um ao outro, aí vem cobrança, bola no meio da área, Fred, no meio, é pra ele, dominou, parou, pensou, chutou, é gol! Ago esticou, Fred, olha aí, fez o pivô, voltou, Cazares, Fred, é pra tocar a música! Pela esquerda, fez o drible, passou pelo Pérez, cruzou, tentou de cabeça o Fred! Atrás com o Robinho, olha o Cruzeiro chegando mais uma vez, cruzamento pra área, Marquinhos Gabriel, Fred! Dodô, Fred levantou o braço, pediu a bola, veio o cruzamento, olha o Fred de novo! Gol! Bola pro Thiago, de primeira, pro Fred, quero ver, gira pro gol, Fred, bateu, gola! Jogadores no ataque, Luiz Henrique do outro lado, voltou pra Fred! E aí Fred, partiu, bateu, gola! Fred, partiu, bateu, gola!